A CIDADE NO BRASIL Ou você enfrenta, ou você amarela. Isso aqui é uma bolha sem ar, cara. Que música que você quer tocar? Você veio derrubando o mundo inteiro Sua mão, seu cabelo No meu travesseiro Agora o tempo pode passar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL